Olá, meu Deus! Olá, meu Deus! Eu estou aqui, Daniel! Fabi, eu quero agradecer a você e todos os composidores. Eu queria agradecer a nossa senhora da Abagante por essa rapa da apresentação do Lens. Eu queria agradecer ao senhor e toda a diretoria que sempre foi Natal para essa Fabi. Eu queria agradecer a você, eu queria agradecer a bateria. Você está sempre junto comigo quer dizer que o meu chave aqui e o meu chave, o meu chave, o meu chave, o meu chave, como vocês. Beleza? Alô, vamos lá! Vim! 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 Amém. 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 Amém.